Sou do sul do Ceará e atualmente moro em São Paulo, mas tenho uma curiosidade sobre uma coisa que cresceu ouvindo os mais velhos falarem sobre as três noites de escuro. Vocês sabem algo a respeito? Se sim, qual é a visão espírita a respeito do assunto? Nota da produção. Deve se referir à profecia de três dias de trevas sobre a terra. Essa nota da produção aqui foi legal, eu adivino. Gostei, hein? Nossa, isso ficou ótimo. Olha, existem dois momentos em que isso aparece no texto bíblico. Uma é a nona praga do Egito, roxar, escuridão. A nona praga ficou tão escura, mas tão escura, que a pessoa esticava a mão e não via a própria mão. Ou seja, a pessoa não conseguia se ver. É quando você está num processo tão profundo de depressão que você nem se enxerga mais. Roxar, escuridão. E aí passou o dia escuro. E existe também a ideia de que no final dos tempos haverá um período de escuridão que o sol não dará a sua luz. Isso acontece também no Apocalipse, quando fala sobre o período em que haverá trevas e o sol não dará a sua luz, etc. O Apocalipse é um livro extremamente metafórico. Não dá pra gente tomar ao pé da letra as coisas que tem ali, quando fala que haverá queda de estrelas sobre a Terra. Não dá pras estrelas caírem na Terra, porque todas as estrelas são muito maiores do que a Terra. A Terra cai na estrela antes da estrela cair na Terra, porque ela é imensa, a estrela é pequenininha. Eu imagino o sol. O sol não cai na Terra. A Terra é que cai do sol. E existem muitas imagens assim dentro do Apocalipse que a gente precisa considerar de um sentido figurado. A escuridão como sendo o período em que a ignorância toma conta da nossa visão. A gente anda no escuro. Se a gente sabe que, na verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se você está longe da verdade, automaticamente é como se você estivesse em um ambiente sem a possibilidade de ver nada. E o que se fala do final dos tempos é que haverá um período em que a inversão de valores vai se implantar, como se os homens estivessem completamente equivocados sobre o que é o certo, o que é o errado. E aí o mal domina a Terra por um período. Esse período que o mal domina a Terra é o chamado período da escuridão. É o período através do qual as ideias daquilo que é contrário ao pensamento de Jesus vai, digamos assim, prosperar. O que pregava Jesus? A existência de Deus. Então vamos negar a existência de Deus. O que pregava Jesus? O amor. Vamos pregar o ódio. O que pregava Jesus? A imortalidade da alma. E vamos dizer que a alma não existe, que a vida é só material. Então, essa onda de ignorância joga o homem na escuridão, que é a negação de Deus, a negação da alma e a negação do amor. O Espiritismo vem para resgatar isso. Resgatando Deus através da lei de causa e efeito, resgatando a imortalidade pela mediunidade e resgatando o amor pelo entendimento da evolução e da reencarnação e da reencarnação. Então é aí que vai acontecer o momento em que a gente compreende o cristianismo que está como que derrotado pelo materialismo. Por isso que se fala que o Espiritismo é o cristianismo rede vivo. As verdades cristãs tombadas e as verdades espíritas vêm e colocam de pé as peças fundamentais do cristianismo, oferecendo para nós uma convicção muito mais plena da verdade que Jesus deixou. O Espiritismo é o cristianismo e o cristianismo